Música Estamos de volta. Os números da colheita de café avançaram nas principais regiões produtoras brasileiras. Vamos acompanhar agora na reportagem. Segundo a consultoria Safras e Mercado, a colheita de café no Brasil alcançou os 84%. O ritmo está em linha com a média dos últimos 5 anos para o período. Os trabalhos de campo estão atrás do registrado no ano passado, quando atingiram 93% neste momento. Mas a safra anterior foi menor devido à bienalidade negativa do ciclo de produção da variedade arábica, que alterna anos de elevada e baixa produção. A consultoria aponta ainda que o país já colheu cerca de 57 milhões de sacas de 60 quilos de café até o momento. A expectativa é de uma safra recorde de 68,1 milhões de sacas de café em 2020 e 2021 no Brasil, em número semelhante ao projetado em pesquisa da Reuters nesta semana. A consultoria afirma ainda que o clima mais seco que o normal nessa época do ano, nas regiões produtoras de café no Brasil, tem sido positivo para os trabalhos de campo, facilitando e acelerando.